Música Fala galera, voltando com o quadro Mandaí, agora com uma questão muito importante Música Bom galera, o quadro Mandaí foi feito para vocês compartilharem comigo aqui as suas dicas E agora também vai servir para vocês mandarem as suas perguntas e opiniões, tá? Então a primeira é do nosso amigo Lucilei Oliveira, que levantou uma questão muito legal e importante aí, tá? Que está acontecendo e é até bom a gente ressaltar Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela aqui para a gente ter uma ideia legal do que o Lucilei perguntou para a gente Vamos lá para a questão dele Bom, ele perguntou aqui Fala irmão, beleza? Pode me orientar? Ah, fazem dois meses que paguei a licença de pesca amadora e até agora não saiu a definitiva E a provisória, que só valeu por 30 dias, já venceu Não sei o que fazer O site diz que está em manutenção, apenas não tem nenhum contato lá Mas de dois meses em manutenção, a área do site para licença definitiva Bom, Lucilei, é o seguinte Eu também tentei entrar em contato, realmente também conversei com você por e-mail Você também não conseguiu falar com ninguém lá, tá? Então nesse caso, vamos dar uma olhadinha aqui que eu vou mostrar uma coisa para você, tá? Lá no sistema pessoal, quem tiver para fazer a sua licença de pesca amadora, quem não fez ainda Pode fazer, tá? Normalmente, você vai clicar aqui para fazer a sua pesca, a sua licença, né? Aí depois você vai imprimir a sua guia, a GRU, né? Simples para pagar, né? Você vai ter que pagar ela normalmente, tá? E aí você vai conseguir até imprimir a sua provisória por 30 dias, tá? E o próprio site, ele está comunicando aqui, vejam vocês aqui do lado, ó Comunicamos que o site, está em vermelho aqui, ó Encontra-se em manutenção, não sendo possível a emissão da pesca amadora definitiva Ou seja, pessoal, o site já está informando que não está podendo imprimir Desde maio, mais ou menos, está acontecendo isso daí, ok? Então o que acontece? Para você não ter problema, você vai pagar, né? No caso, a tua guia, ele vai ficar na provisória Se ela vencer e o site não voltar, a culpa não é de ninguém Aliás, a culpa não é nossa, a culpa é deles que não estão arrumando isso daí, tá? Então o que você vai fazer para se proteger? É uma dica que eu vou dar para vocês Dá um print dessa tela aqui, tá? Onde informa isso daqui Porque o agente, o fiscal, também está sabendo dessa situação Então ele não pode cobrar, sendo que você vai estar lá Munido com a sua licença provisória Mesmo que esteja vencida Você tem que estar com o seu boleto Onde você fez o pagamento Comprovado, autenticado aí Se você foi no caixa Pela maquininha, né? Que tem lá Ou então, via e-mail Você paga pela internet bank Você imprime lá o recibo que você pagou Leva o seu RG A pessoa que é isenta A mesma coisa, se é aposentado lá Leva lá a carteirinha de aposentado Alguma coisa que comprove que é aposentado E dá um print dessa tela Que é muito importante essa tela Você ter o print dessa tela aqui Com esse comunicado Anexa tudo junto Com isso aí você vai estar exercendo O seu direito de cidadão Não, meu amigo, está aqui Infelizmente o site lá está em manutenção Pode ver que está atualizado Essa impressão aqui Desse print aqui E ele não é bobo nem nada Ele sabe disso Agora, se algum deles Querer recorrer ao seu material Aí você exerce a sua função de cidadão Você pega o nome dessa pessoa Você pega o número da embarcação Se ela estiver embarcada Tá ok? E vai fazer um boitinho de ocorrência Ok? Depois você entra Alguém vai ter que ser ressarcido Isso daí Ok? Tá? Essa é uma coisa que eu tenho Pô, não é possível É uma coisa totalmente errada Se desde maio está com esse problema E ninguém vai resolver Não é a gente que tem que pagar por isso Porque a gente já está pagando imposto Já está pagando para Para ter essa carteira Para não ter problema Ninguém chegar lá e recolher o seu material Para você dizer que você está pescando Na ilegalidade Não Você está totalmente ilegal Agora se o site Não te cobre Fica difícil, né galera? Então Faz o que eu estou te falando A melhor meio que eu encontrei Até agora Já que ninguém A gente tenta conversar com alguém Não consegue resolver o assunto O ideal é o que é É Dar um print dessa tela Tá? Imprime direitinho Onde tem o comunicado Se possível Se tiver datado É até melhor Pegar um print da tela inteira Onde o computador Dá a data e a hora É até melhor Que aí você vai pescar tranquilamente Ok? Mas E fora isso Eu tenho certeza que os agentes aí Eles estão cientes da situação Então Logicamente Vão fazer o papel deles Que é Verificar se você está direitinho Ou não, né? Então é bom Sempre ter Uma prova a mais Tá? Aí você leva lá o comprovante Tanto que no comprovante Vai estar a data de pagamento Tá? Vai estar a data do pagamento Que você efetuou o pagamento Aquilo é válido por um ano Ok? Você tem que renovar Depois de um ano E aí vamos esperar aí Que o Ministério da Pesca e Agricultura Resolva esse problema Do site aí Ok? Então Está respondida a sua pergunta aí Meu amigo Lucilei Espero que tenha gostado Da resposta aí Espero ter ajudado também Outros pescadores aí Ok? E é isso aí galera Vamos continuar pescando Que é o que interessa Um abraço Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri